Um gole nesse rim azul, gelo, limão e mais um Eu tô vendo um Pegasus, esse copo faz tudo brilhar Sinto tudo aqui, levo e tal Um gole nesse rim azul, gelo, limão e mais um Eu tô vendo um Pegasus, esse copo faz tudo brilhar Sinto tudo aqui, levo e tal Eu só vejo flashbacks, flashbacks Eu só vejo flashbacks, flashbacks Eu só vejo flashbacks, flashbacks Eu só vejo flashbacks Só vejo flashbacks na minha mente Tudo isso aconteceu tão de repente Você me ligou dizendo que tava carente Só compareci e bate de frente Whisky internacional, ninguém dizem que eu tô mal Tudo parece um filme, eu só vejo tudo real Nada roubar minha vibe, eu não sei explicar Vivo minha vida de um jeito que eu vou lembrar Copos e copos na mesa, isso tira meu estresse Ela quer ser minha dama, quer minha peitada atrás Só mais um copo pra eu parar Baby, eu vejo tudo brilhar Um gole nesse rim azul, gelo, limão e mais um Eu tô vendo um Pegasus, esse copo faz tudo brilhar Sinto tudo aqui, levo e tal Um gole nesse rim azul, gelo, limão e mais um Eu tô vendo um Pegasus, esse copo faz tudo brilhar Sinto tudo aqui, levo e tal Isso, sou meio flash advance Isso, sou meio flash advance Isso, sou meio flash advance Exploso em Clayton Explosito Explosito μα Explosito O que é isso? Obrigado.